Meus amigos, minhas amigas, juventude querida da nossa Igarapé Grande, é uma alegria enorme estar aqui hoje com vocês e saber que vocês têm um prefeito que hoje está na frente de uma coordenação de uma campanha estadual. Isso só fortalece cada vez mais, deputado Juscelino, a nossa querida terra. Eu quero agradecer a cada homem e a cada mulher e a nossa juventude querida de Igarapé Grande e falar aqui no olho de cada homem e de cada mulher que a eleição passou, que nós não temos mais lado E, A e nem lado B, que eu sou prefeito de todos e eu tenho frisado isso muito bem. Quero agradecer a todos os povoados que estão aqui presentes, em nome do povoado São João do Lago Verde, do meu amigo Tegui e do meu irmão. Dizer o quanto nós avançamos, meus amigos, em apenas um ano e oito meses de mandato. Dizer que é um sonho do povo do Angical, do povo do Militão Chagavieira e do povo da Incruzilhada e do Alto do Boi, lugar que é onde eu fui morar, onde cheguei há 22 anos atrás, que era de ter um asfalto, que era de sair da lama e da poeira. Em apenas um ano e sete, oito meses, nós conseguimos realizar o sonho daquela comunidade. Dizer para o povo do São João do Lago Verde, que essa semana está começando o asfalto, que era também o sonho daquela realidade, meu amigo Salles Borbuleta, você que é filho do Nicarapé Grande. Dizer para vocês, quanto sistema de abastecimento d'água nós já estamos fazendo. o Alto Bela Vista, que tem mais de 120 famílias, deputado Juscelino, sonhava em ter água de qualidade, e hoje eles têm água de qualidade. Em um ano de gestão, nós botamos água no Alto Bela Vista, enquanto o ex-gestor prometeu, passou 20 anos e não conseguiu botar água no Alto Bela Vista. Recebemos a nossa saúde precária. Enquanto o promotor me chamou, o nosso procurador doutor James e doutor Lauambi sabem disso, dizendo que ia fechar o hospital de Nicarapé Grande, eu falei para ele, doutor, o hospital já está fechado, o hospital não tem serviço de qualidade para o nosso povo, mas se você fechar o hospital de Nicarapé Grande, nós vamos ter que botar o povo na sua porta, na porta da promotoria, porque o ex-gestor passou 4 anos e uma ação foi movida em 2013, e ele nunca teve a competência de reformar e ampliar o nosso hospital. E nós reformamos, ampliamos o nosso hospital e entregamos ele, todo climatizado, com 9 especialidades hoje. E eu agradeço isso, gente. Se eu for falar o quanto nós avançamos em um ano e oito meses, eu vou demorar muito falar para vocês. Está ali o meu amigo Zé Luiz. Nós entregamos balde de leite, entregamos a peneira, entregamos ordem da mecânica para que o nosso produtor de leite pudesse ter dias melhores na sua produção. Nós entregamos aqui o herbicida para o nosso produtor agrícola, entregamos aqui a nossa máquina, reformamos todas as estradas vicinais, com emenda parlamentar do meu amigo e meu irmão, deputado Juscelino. Isso tudo em um ano e oito meses. Avançamos, gente. Avançamos muito. Reformamos todas as estradas. Asfaltamos 17 ruas o ano passado. E estamos começando agora o maior programa de asfalto e recuperação asfalto da história de um município pobre e pequeno do Maranhão. Sabe por que nós conseguimos fazer isso, Igarapé Grande, irmão? Porque nós temos deputados, temos governador que tem compromisso e tem um respeito por esse prefeito que está aqui de passagem para poder fazer o melhor para vocês. Temos aqui o deputado Fábio Macedo, que foi votado aqui na outra eleição e que honrou com o nosso voto, que está nos ajudando na administração. O Fábio colocou recurso na saúde para Igarapé Grande e eu disse a ele, Fábio, o Igarapé Grande vai votar em você pela segunda vez e eu vou cobrar. Eu vou cobrar por quê? Porque Arlândio Xavier nunca recebeu um centavo de um deputado. Você sabe disso. Eu quero que o nosso deputado é que ele tenha compromisso com o nosso povo. Eu quero que o nosso deputado é que ele atenda a nossa população trazendo melhorias de vida para cada cidadão e cidadã e jovem da nossa querida cidade. É isso que eu quero do deputado. Então eu te agradeço, deputado Fábio, pelo que tu tem feito pelo nosso município. E eu tenho certeza que quem é amigo de Irlande, quem é Igarapé Grande, vai votar 12-12-1 para deputado estadual, que ele sai do meu rumo. Mas, amigo, meu amigo Chagas, esse aqui é sem explicação. Esse jovem cidadão deputado federal, que vem de família tradicional política no Maranhão, esse jovem médico, que a sua esposa é médica, que foi fazer especialidade fora do nosso país. E resolveu, meu ex-vereador Wagner, e secretário, resolveu se dedicar à política do nosso país. Ele foi o deputado federal mais votado há quatro anos atrás em Igarapé Grande, nosso diretor da regional, Márcio Sampaio. Mas ele, no último comício que ele esteve aqui há quatro anos atrás, pelo nosso adversário, ele recebeu um burburinho no ouvido e falava que tinha que falar do Irlande, porque achava que falando do Irlande, secretário Arlinda, ele ia ganhar a reeleição. E o Juscelino, como o meu amigo, falou para ele, amigo, eu não vou falar mentiras de verdade do Irlande aqui em Igarapé Grande. Esse é um dos motivos que eu estou aqui com esse cidadão, pedindo cada voto a cada um de vocês, a cada jovem, a cada mulher, a cada homem, a cada cidadão, porque eu sei o quanto ele tem ajudado em Igarapé Grande. assumimos a prefeitura e tinha mais de três milhões de reais de emenda desde janeiro de 2015, quando ele assumiu o seu mandato de deputado federal e nunca foi executado, nunca foi, nem sequer licitado. E a nossa equipe teve a competência de licitar, de começar a trabalhar, de reformar as estradas, de cavar o sistema de abastecimento d'água. Terminamos mais um sistema, deputado. Vamos revestir lá no centro do Barbosa, que também era um sonho daquela comunidade. Vamos começar lá na vila do Pedro Cidade, depois vamos para o São Raimundo e vamos para o Santo Antônio. Mas você sabe por quê, gente? Porque a nossa equipe é qualificada, porque nós temos secretários que têm compromisso com o Igarapé Grande, porque nós ganhamos a eleição sem fazer negócio, sem prometer espaço para nenhum secretário. E formamos a nossa equipe com competência, por aquelas pessoas que nos ajudaram. Então, meus amigos, o deputado Juscelino tem uma história grande, não só em Igarapé Grande, mas como em toda a região. O deputado Fábio Macedo também é de família tradicional política. Esses dois jovens deputados vão ajudar o Igarapé Grande a melhorar cada vez mais. Esses dois jovens deputados vão ajudar a melhorar o nosso Igarapé Grande. E o deputado Juscelino, aquela praça, a praça de evento, que é o sonho do povo de Igarapé Grande, é um investimento de quase 5 milhões de reais. Esse recurso já está entreado. Nós estamos fazendo o projeto dessa grande praça de evento. E eu tenho fé em Deus que no aniversário de Igarapé Grande, em 2020, nós estamos inaugurando a melhor e mais bela praça, a melhor e mais bela praça de evento da história do Maranhão. Eu não preciso falar aqui do nosso senador Everton. O Everton é um filho de Igarapé Grande. O Everton o quanto ajudou em Igarapé Grande. Todos vocês já sabem. Mas eu tive o prazer e a satisfação em receber uma pesquisa onde o nosso governador tem 70% em Igarapé Grande. O nosso deputado federal tem quase 70%. O nosso senador tem quase 80%. E nós temos uma aprovação, nosso amigo Erasmo, diga, de quase 90%. A população de Igarapé Grande está desaprovando de quase 90%. Isso mostra o respeito que o povo está reconhecendo o trabalho. O povo está reconhecendo que o Igarapé Grande estava parado. O povo está reconhecendo o trabalho. O povo está reconhecendo o trabalho. Eu tenho feito sempre um desafio. E tenho falado. É Igarapé Grande, deputado Juscelino, deputado Fábio, não tem nenhuma pessoa da família do Erlano empregada. Não tem um secretário. Não tem um diretor de hospital. A minha esposa podia ser porque ela é da área de saúde. Mas eu faço questão de dar oportunidade para os filhos de Igarapé Grande. Eu faço a questão de dar oportunidade para as famílias daqui. Quantas famílias daqui têm hoje com oportunidade em nosso estado através do nosso futuro senador e do nosso governador Flávio Dino. Quanto os jovens de Igarapé Grande estão estudando em São Luís com a oportunidade de fazer uma faculdade de agência. Os jovens nunca tiveram um transporte gratuito para poder fazer uma faculdade aqui em Pedreira. E desde fevereiro, quando nós assumimos em 2017, que o jovem que faz Paulinho, meu amigo Paulinho do Mariano, os jovens aqui hoje, eles têm um transporte gratuito junto com a EMA. para poder fazer a sua faculdade em Pedreiras. Estamos aqui procurando fazer um meio. O nosso vice-prefeito de Pedreiras está aqui, que eu quero aqui cumprimentá-lo. O nosso Ederson Veloso, que é o coordenador da campanha de Lucelino. E eu venho conversando com ele e com a dona Aldenora, que é dona da faculdade, procurando um meio jurídico e legal para a gente fazer uma parceria entre a prefeitura e a faculdade em Faestro, para poder entrar com 50% do recurso para que o nosso jovem possa ter acesso a nossa faculdade. Meus amigos, na nossa gestão, o filho do pobre, o filho de todos, tem oportunidade. Então, eu quero pedir a cada um de vocês, a cada amigo e a cada misa, vai ser eleito o governador do primeiro turmo. Mas o Engarape Grande, o Engarape Grande é essencial. O Engarape Grande tem a oportunidade de dar a maior votação para o Flávio Dino do Estado, porque é um dos municípios mais ajudados pelo governador e pelo nosso grupo político. O Flávio Dino é o governador junto com o deputado Fábio Macedo, que tirou o Santo Antônio da Lâmina e da Poeira que ele via a vários e vários anos. Nós não éramos nem prefeito, mas foi um pedido do nosso grupo, do deputado Fábio, do deputado Everton, do Juscelino, pedir ao governador Flávio Dino uma obra de quase 3 bilhões de reais. E está aí o Santo Antônio hoje, o povo do Santo Antônio tem direito a um asfalto de qualidade, a ir e vir sem lama e sem poeira. Então, meus amigos, meus amigos e irmão Engarape Grande, eu falo de coração, nós avançamos muito em pouco tempo, mas vamos avançar mais ainda. Vamos avançar mais elegendo os nossos candidatos. quem gostar do Erlânio, quem votar com o Erlânio, quem é amigo do Erlânio, tem que votar no deputado federal 2510, tem que votar no Fábio 1221, tem que votar no Epo 123, tem que votar na Elisiana 232, tem que votar no Fábio Dino 65. E o meu coração é Lula 13. Eu sou o PDT, mas o meu coração é Lula 13. Quero aqui agradecer a todos os ex-prefeitos, em nome do ex-prefeito Geames, grande companheiro, grande amigo, que tem lutado junto com a gente. Quero agradecer ao ex-prefeito Reizinho, quero agradecer ao meu amigo Ronaldo, ao meu amigo guerreiro que está aí no meio do povo, ao Plínio, e a toda a juventude, a todos os secretários, que estão aí, deputado, encampado nessa campanha, encampado nessa luta. Quero agradecer aos nove vereadores, são duas vereadoras e sete vereadores. Gente, a importância dessa Câmara, eu sempre tenho falado a eles, se for pelo bem de Garapé Grande, se for pelo bem da população, vocês fiscalizem a nossa obra. Você fiscalize as nossas obras e fiscalize a nossa gestão. Porque não é porque nós temos 100% da Câmara que eu não quero ser fiscalizado. Eu quero ser fiscalizado. Eu sou dos poucos prefeitos, Pedro Cidade, que prestam-me conta de uma população de Garapé Grande do ano passado. Eu sou dos poucos prefeitos, Totó, que mostro que o Garapé Grande é o que é que entra nas contas do município. Então nós temos hoje, se nós estamos bem, se nós estamos com reserva na saúde, é porque nós temos políticos que têm compromisso com o povo de Garapé Grande. Já começamos, sábado tem as primeiras cirurgias, são cinco cirurgias sábados. O melhor cirurgião da região vai estar aqui à disposição do povo de Garapé Grande. O melhor papelista que é o doutor Gedeão, a melhor pediatra que é a doutora Elma. Nós estamos aqui preparados com o que tem de melhor para o povo dessa cidade, o meu amigo Osmar. Então, companheiros, o meu pedido de coração é que vocês façam isso. Vamos visitar todas as casas que nós estamos fazendo. Vamos conversar com todos os amigos, com as famílias, com os irmãos de vocês. E vamos pedir, vamos votar não é por Errani, mas vamos votar pelo bem de Garapé Grande, vamos votar pelo bem do nosso Estado, vamos votar pelo bem do povo. Ao meu irmão Júnior, Júnior que esteve sempre aqui ao nosso lado, nas nossas políticas, que nos ajudou na eleição de 2016, mas ele resolveu seguir o seu caminho. Ele achou que tinha que voltar lá para a terra dele, porque lá é a terra dele, porque a minha terra é aqui. a minha terra é aqui e lá também. Ele achou que tinha que voltar lá para a terra dele e estar lá com esse projeto de ser prefeito. Quero te dizer, meu irmão, quero te agradecer por tudo que tu tem ajudado aqui em Garapé Grande e que tem ajudado o nosso grupo. E que da mesma forma, nós vamos te retribuir, vamos te ajudar a ser prefeito daquele município. Porque eu não acho que eu nasci. Eu não é em Garapé Grande, eu não é em Salocó. Eu nasci, mas que a minha terra é em Garapé Grande. E não tem dúvida que você vai ter o apoio do Juscelino, você vai ter o apoio do Fábio Macedo, vai ter o apoio do Fábio e vai ter o apoio do Irrânio e a torcida do povo de Garapé Grande. Então eu quero aqui encerrar as minhas palavras. Se a gente for falar aqui tudo que nós já fizemos em um ano e oito meses é muita coisa. O Igarapé Grande voltou a sorrir. O Igarapé Grande hoje é feliz. Igarapé Grande hoje é uma cidade central do Médio Meari. Nenhuma cidade do Mearim passa o que Igarapé Grande está passando hoje. Nenhuma cidade, são poucas as cidades do Maranhão que tem o que Igarapé Grande tem hoje. Porque diante a crise que o país e os estados vêm passando aqui em Garapé Grande, deputado, deputado Fábio, a crise está desse tamanho. Quase não tem crise. estamos fazendo agora lá na vila, na primeira vila ali, chama Vila Sapo, estamos fazendo agora uma drenagem, uma galeria. Há mais de 30 anos que aquele pessoal vivia na lama. A lama, você bota o pé fora de casa. eles concluíram aquela galeria do povo lá daquela vila. Porque não é porque eles são pobres, não é porque eles são pobres que nunca foram vistos, é porque eles são gente, eles são blando e eles têm que ter respeito. Estamos fazendo agora com recurso próprio a estrada do Cipo Alto. São apenas seis quilômetros e o nosso adversário nunca teve a capacidade e nem a coragem e nem a humildade de fazer. Sabe por quê? Porque ele falava que lá só tinha trinta famílias, mas nós estamos até sábado entregando lá com um ponto, uma estrada para o povo do Cipo Alto que o fez até a comunidade. Mas, meus amigos, quero aqui encerrar as minhas palavras e agradecer a todos a nossa guerreira, a nossa guerrida juventude, a essa juventude que não se cala, a essa juventude que não se cansa. E a nossa política é assim, é uma política limpa, sem defamar, sem atacar ninguém, porque nós fazemos política é para todos em Garapé Grande. E eu vou deixar aqui um recado para o adversário. Pode vir para cá, o recado, o nosso apesador, aquela chamada onça, pode vir para cá, gente, porque em Garapé Grande agora só tem um grupo político. Sabe quem é? é um grupo, é um grupo do povo, é um grupo das famílias, é um grupo dos jovens, é um grupo dos senhores e das senhoras. Mas, deputado, você sabia que o Garapé Grande nunca fez uma cirurgia de catarata? Porque ele falava que o idoso, que o velhinho não sabia votar. Nós já fizemos 114 cirurgias de catarata no município de Garapé Grande. Porque eu quero deixar o agradecimento a todos vocês, ao meu amigo Zé Antônio, que eu estou vendo por aqui, aos vereadores, a todos na liderança, aos meus secretários, em geral, todos os secretários, a nosso povo querido. E falar para vocês que depois do dia 7 de outubro, depois do dia 7 de outubro, os nossos deputados eleitos, nosso governador, ou nosso senador, aí eu vou estar aqui mais perto de vocês para a gente fazer até 2020. Até 2020, Renan. Tudo que nós cometemos em palanque, nós vamos honrar com a nossa população. E assim, se não que temerem mais, que a gente continue, eu vou para casa. Mas tem que errar nem na prefeitura. Não é meu caro. Não é meu caro. Obrigado, não é meu caro. Obrigado. Não é meu caro. Não é meu caro. Não é meu caro. Não é meu caro.